Opa, e aí, gossos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky, e seja bem-vindo, mano, a mais um vídeo, meu, e dessa vez estamos aqui novamente com... Toca o gol, torneio! Nossa, eu já comecei mal já, né? Será que eu consigo quebrar isso aqui? Não, droga, calma, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, porque essas Luck Blocks tão de ferrar mesmo, mano. Toma no jor, eu odeio essas Luck Blocks. Mas enfim, foi resetado tudo de novo a série, então nós começamos tudo de novo, agora a tecla, como vocês ficaram sabendo, e eu já vou furtar aqui, ó. Já vou furtar aqui, porque eu sou bem desses. Eu já vou furtar aqui, já vou passar do lado, e aí, o Umbu deixou os negócios mal jogados ali, eu já peguei, fui embora. Enfim, vamos continuar fazendo aqui, porque eu não... Que isso, que isso, mano? Sai, sai! Caraca! O que que eu fiz ali, mano? Joguei um monte de coisa ali. Ai, ai, o que que eu tô fazendo na minha vida, eu não sei. Como é que eu vou sair daqui agora? Caraca, mano. Opa, máscara do noro, vamos assistir. Hum, eu preciso dar um jeito de sair daqui. Como é que eu vou sair daqui agora? Meu Deus, calma. Como é que eu vou sair daqui sem... Ai, que saco. Não tem como eu sair daqui? Calma, não tem como. Ai, meu Deus, eu vou ter que fazer isso aqui, cara. Me perdoa. Perdoa, mas não tem como eu sair daqui, eu tive que fazer isso aqui. Nossa, eu caí no pior lugar. Ai, ai. Nossa senhora, eu caí no pior lugar possível. Mas enfim, vamos pra cá. Vou vestir a máscara do coelho, mano. Não quero ficar na indivíduo, não adianto pra porcaria nenhuma. Beleza. Vamos continuar aqui, então. Pô, o noro tinha que ser mais forte, né, pra analisar aqui, pô. O noro é bastante forte, então, tipo, é meio injusto isso. Ele, tipo, sei lá, eu acho bom injusto. Porque ele é forte. O noro não é fraco. O noro não é um personagem. Até em tanto, ele é imortal, né? Tecnicamente, ele era meio que imortal. O regen dele era muito alto. Ele era um... Ele tinha uma cacuja também. Então, não faz sentido ele ser tão fraco assim. Tipo, é meio hilário ele ser fraco. Mas fazer o quê? O dono do que fez o morro escolheu deixar ele fraco? Com a filha da mãe? Vamos continuar aqui. Nossa, eu... Meu Deus, que isso? Caramba. Tô todo ferrado, mano. Nossa, agora tá cheio de monstro aqui. Tem um... Um cara aqui embaixo. Enfim. Vamos continuar aqui. Sai pra lá, zumbi. Caramba, mano. É tão ruim quando reseta tudo. Tinha tanta coisa. Agora não tem porcaria nenhuma, mas... Tá. Todo mundo... Ok. Acho que eu vou ficar aqui. Acho que aqui tá mais seguro. Mano, eu tenho muita zar, velho. Caramba, mano. Eu fico até tão triste. Tem azar na vida, azar no jogo. Vai entender. Olha isso. Não! Como assim? Tá chovendo creeper. Que porcaria... Meu Jesus. Que merda foi essa? Porra, Deus não me ama nem um pouco mesmo, galera. Fala a verdade pra vocês. Até o Steven me odeia. Ah, não. Ele me ama. Acabou de me dar um... Coisa boa aqui. Vai, Steven. Ai, nossa. Hum, o que que eu tô fazendo? Olha aqui. Já dá pra ir pra cima. Não. Será que eu vou pra cima do nele? Meu Deus, mano. O que que tá acontecendo com isso aqui? Ô, porcaria. Nossa senhora. Que diabo é isso? Sai! Meu Deus. Eu vou morrer assim. Não! Porca... Meu Deus! Que merda! Sai! Ah, mano. Olha o tanto de bicho que tem aqui. O que que eu fiz? Eu destruí o mapa. Caramba. Eu sou uma pérola nesse jogo. Calma lá. Nossa. Caraca, mano. Eu destruí tudo. Ah, eu tinha visto o Inê aqui. Agora eu vou poder ir atrás dele, mano. Que coisa. Ah, não. Aí é sacanagem. Ia ser a única coisa legal que ia ser... Ia ser isso. Agora eu não posso. Beleza. Entendi. Faz todo sentido. Ah, meu filho! E aí, filhão? Filma? Caraca. Nossa senhora, mano. Não! Sai pra lá! Olha o bobão. Eita, bobão. Olha o bobão. Não, o bom só vai estragar a minha armadura. O que que tá acontecendo aqui, meu? Tá explodindo tudo. Não, mano. Ah, eu tenho um. Tá azar, velho. Ô, meu Jesus. Eu não aguento mais isso. Não. Minha vida não tá legal isso aqui. Ah, eu morri de novo. Nossa, eu vou quebrar tudo daqui. Eu odeio ele começar tudo de novo, mas cega. Quando resetam, sério, assim. Porque nós resetou, porque nós achamos uma maneira mais fácil, porque, tipo, tava... Como entrou muitas pessoas novas agora pra gravar aqui, então nós entrou em acordo que seria melhor estar resetando, mas é uma porcaria quando faz isso. Sério. Uma porcaria. Do fundo do coração, acho uma porcaria. Mas, enfim. Vamos continuar aqui. Vai. Vamos ver que eu tenho alguma sorte de novo. Mano, o que que esses peixes... Para e me seguir! Sai! Deixa eu. Nunca mais vou comer peixe, não. Desculpa. É, por favor. Aí. Isso aí. Caramba. Nossa. Tá, essas... Não, essas poções eu posso estar pecando. Beleza? Que agora não vale uns tipos de poção e tais. Não vale essas coisas. Então por isso que... Que isso? O Enem faleceu! Eita! Xiii! Eu acho que a sorte bateu pro meu lado. Eu só precisava de alguma coisa de comida, né? Olha o... Então é assim mesmo o jogo. Vai me dar todas as coisas. Como é que vai ser? Que isso? O que eu peço eu ganho? Caramba. Fiquei feliz, hein? Caramba, mano. Caraca, eu pedi os negócios, né? Que me deram mesmo? Isso é louco. Enfim. Que doideira. Entendi. Foi... Enderpeel? Boa. Agora eu tô começando a ter sorte. Agora eu tô começando a ficar feliz. Agora eu tô vendo um pouco de vantagem. Aquela hora eu tava todo zoado, mano. Eu abri o negócio, pulo de... Mas só eu abri a boca. Caramba. Isso é ferrado mesmo. Mas enfim, uma vez que nós não acham alguém aqui... Porque, tipo, tem muito participante e eu não tô achando porcaria nenhum. Não tô achando ninguém, mano. Apesar que eu queria o peitoral antes de estar procurando alguém, porque... E assim, melhor. Será que não vem essa porcaria? E eu tô ouvindo muita coisa explodir aqui e... Não tá acontecendo nada, não. Cadê? Não tô ouvindo... Eu só escuto explodir e não acho ninguém. Eu acho que vai ter alguém pra esse canto... Ali, ó. Achei. Calma. Achei. Nossa senhora, mano. Tá acontecendo o maior PVPzão ali, ó. Caramba, mano. Tá acontecendo o maior PVPzão aqui, ó, mano. Eu vou ir atrás. Vamos ver se eu consigo. O maior PVPzão aqui, fi. Calma. Quem que é? Vamos ver se eu... Toma. 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 Ainda bem que ele saiu correndo, mano. Ainda bem que ele saiu correndo. Ah, o frango, mano. Vai tomar no seu zonho. Seu traiçoeiro. Rato, sujo. Sujo. Rato. Rato, sujo. Me vinguei. Matei um. Nossa, que azar, mano. Que azar. Nossa, tem um monte de bicho aqui, mano. Caramba. Nossa, o frango foi muito rato sujo, mano. Sério. Foi muito rato sujo. Meu Deus! O que que tem aqui embaixo? É um inferno! Caramba, mano. O que que era aquilo, velho? Tinha um monte de coisa. Opa! E aí? E aí? Matei todo mundo! Ai, ai, mano. Aqui spawn não, mano. Ai, ai, ai. Ó o Jayce, tá me matando, mano. Filho da mãe. Caraca, mano. Destruiu uma galera. Boa, 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 boa. Foi legal, mano. Foi legal. É, frangão. Se cuida, frangão. Se cuida. Já tô com três kills. Ai, ai, mano. Isso aqui foi engraçadão, mano. Caramba, mano. Caí na frente de todo mundo. Caramba, velho. Mas cadê o resto? Os outros? Porque não é possível que não tenham mais, tá ligado? Mano. Caraca, velho. Não é pra ter mais? Mais pessoas? Cadê o Goten? Cadê os outros? Eu queria achar o Inê de novo, né? Quando eu achei o Inê, tava na batalha com ele. O frango chegou pra atrapalhar? Não, isso foi muita sacanagem lá do frango. Por isso que eu matei ele depois, filho da mãe. Pô, isso aí é injusto pra caramba. Mas nada a ver, mano. Ó, rato, traiçoeiro. Sujo pra... Ah, não! Suja essa CNT. Ai, meu Deus. Você é louco. Calma. Calma lá. Calma lá. Acho que aqui vai brilhar minha sorte. Quer ver? Meu Deus. Aparecer essa coisa, acho que não é sorte não, senhor. Acho que isso de longe é alguma coisa com sorte. Mas, enfim. Opa! Agora acho que gostei. Agora eu gostei um pouco aqui. Beleza. Eu vou trocar porque isso aqui só dá jump. É meio inútil eu ficar com isso que só dá jump, tá ligado? Tipo, não faz... Não tem lógica. Então eu vou usar o capacete. Não! Ainda bem que eu tô com underpill. Caramba. Agora sim. Sai! Beleza. Vamos lá. Eu queria achar, tipo, ficar formadura. Só que eu não tô conseguindo, mano. Eu consegui... Opa! Máscara do cara aqui. Beleza. Agora começou a ficar um pouco mais interessante o negócio aqui. A calça que eu vou precisar. Máscara do cara aqui. Vou deixar guardadinho aqui. Eu... Ai! Ai! Na verdade eu vou usar essa máscara. Vou usar essa máscara porque ela vai dar mais dano. Vou dar mais dano com ela. Beleza! Beleza! Ah, galera! Eu até esqueci. Até fiquei tão focado aqui, mano, que eu esqueci de falar pra vocês. Não esquece de estar deixando o like no vídeo, tá? Se inscrever no canal se for possível. E... Ativar as notificações também, mano. Confere aí os outros vídeos aí, mano. E por que o Goten não para de entrar no... Entrar no Game Mod, entrar no Survival? O que tá acontecendo, mano? Que porcaria é essa, velho? Meu Deus, ele não para, mano. Que coisa chata. Vou dar um tiro nele. Mano, que chato isso, mano. Caramba. Caramba, mano. Nossa! Ih! Eu acho que eu vou embora. Caraca. O que tá acontecendo aqui? Ai, ai. Mas... Ô, meu Deus! Para de explodir! Pelo amor de Deus! Obrigado! Vamos em cima daquela casa lá? Onde eu parar? Beleza? É aqui mesmo que eu vou ficar. Mas é isso aí, golzinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, mano. Conseguimos três kills hoje. Tá bom? Três kills? Tá ótimo! Nós se vemos no próximo vídeo, beleza? Porque agora eu vou nessa. Falou! E... Foi!